Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo? Estamos trazendo aqui um indicador de hoje das 11 horas da manhã, a gente vai estar testando ele na prática. Então, eu não vou me atentar aos detalhes dele aqui, só estou falando que a gente, só vou falar que a gente utilizou em 15 minutos, a assertividade dele foi de 5 para 5, tá bom? Então vamos lá, antes que a gente perca o ponto de entrada. Lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual seja o seu investimento, você pode perder dinheiro, não me responsabilizo pelo mau uso das informações educacionais passadas, sempre de conta de dedicação, etc. Eu preciso viver no mercado financeiro. Lembrando que isso não é um conselho sobre investimento. Meus amigos, o nosso canal tem dois vídeos por dia, isso mesmo, dois vídeos por dia, umas 11 e umas 20 diversas playlists para você ter consistência no mercado financeiro e independência financeira. Como isso? Eu mostro o que é stop loss, estratégia para você ganhar dinheiro, 20 estratégias de etapa completa. Eu tenho aí para você também mais de 200 indicadores para você fazer operação no mercado. Tenho um teste deles, tenho preparação para operar, o que é forx, tudo isso aí gratuito para você. A única coisa que eu peço, clica no botãozinho vermelho aí de se inscrever. Clicou? Então beleza, vamos continuar. Então esse aqui é o indicador. Então aqui, o que a gente vai fazer se você é novo no canal? Ponto de entrada, stop loss, eu vou marcar exatamente onde é e vou lá no MetaTrader e faço a operação e fico esperando, tá? Então é isso, vamos pegar aqui. Opa! Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o nosso... Ah, é aqui mesmo, é só apertar o ESC. Opa, frase não mudei. Então aqui nós estamos com o ponto de operação, tá? Deixa eu dar o zoom para vocês. Então qual é o meu ponto de entrada? É agora no mercado. Então deixa eu fazer já a operação antes que eu perco. Então aqui é o EURUSD, certo? EURUSD. Então eu venho aqui e vou fazer um buy, certo? Agora onde que eu coloco o stop loss? Lembra que eu falei qual é o último fundo aqui, o fundo mais fundo? É esse aqui. Então o nosso stop loss vai ficar nessa linha aqui. Que linha que é essa? Desenhar aqui, ó. Então a nossa linha, deixa eu pegar aqui, é esse valor aqui. Então deixa eu dar um CTRL C, tá? E eu vou lá agora no MetaTrader, que eu já fiz a operação de compra. Deixa eu tirar minha... O que que eu faço? Eu aperto CTRL T, tá? Deixa eu diminuir meu rosto aqui. CTRL T, calma aí. Ah, deixa assim mesmo. CTRL T. Clico com o botão direito aqui, ó. Em cima de negociações. Eu ponho aqui, ó. Modificar ordem. Perda máxima. Eu vou pegar e vou colocar aqui, ó. CTRL V. Tá? Tab, modificar. Você viu que foi um stop lossinho? Bem curtinho, né? Não atrapalhou muito, né? Agora diminuiu minha cabeça, né? Então, o que que eu faço agora? Eu vou colocar... Pra otimizar, tá? Você pode estar monitorando aqui na tela, tá? Como que você faz? Ah, Matheus, como que eu faço? Se você tiver aí na sua casa... Se você for ficar na sua casa, no escritório, na frente... Você vai monitorando aqui assim, né? Ou numa outra tela, né? Suponhamos que você tenha outra tela. Você vai monitorando aqui. Pra fazer o quê? Esperar... Virar vermelho de novo. Pra você sair da operação. Mas como eu tô afim de otimizar esse serviço, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui. Cadê? Ó, não foi bem o botão direito. Isso aqui se chama Stop Loss Móvel. Vou te ensinar como que põe Stop Loss Móvel no MetaTrade 5, ó. Então, você clica aqui. Tá vendo, ó? Faz um personalizar. E aqui você coloca 50. É o que eu tô utilizando nesse indicador. Vou colocar o Stop Loss Móvel de 50. Pronto. Então, agora já temos 3 minutos de vídeo. Eu vou deixar esse vídeo rolando. Vou deixar gravando a minha tela. Deixa eu apagar se a luz tá muito forte aqui. Eu vou deixar gravando esse vídeo. Então, quando sai... Ou sai pelo Stop Loss, ou quando cruzar novamente vermelho aqui lá em cima. Então, eu vou estar monitorando esse indicador aí pra gente. Então, eu vou deixar aqui. Já já eu volto pra ver como que ficou essa operação. Pra ver se o vídeo aí que a gente gravou hoje cedo funciona ou não funciona. Tá bom? Então, fica aí comigo que você não vai se arrepender. Tá bom? Tchau, tchau. E um abraço. Até já, já. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.